E ainda pela Europa, a equipa dos juniões está apurada para os quartos de final da UFA East League. Na Liga dos Campeões do Escalão, o Benfica goleou o Áustria de Viena por 4-1, depois de ter estado a perder ao intervalo. Num único jogo a eliminar, o Benfica recebeu o Áustria de Viena. A equipa austríaca foi segunda classificada do Grupo G, onde ficou eliminada a outra formação portuguesa da competição, o Porto. Quanto às jovens águias, foram líderes destacadas do Grupo C, sumando 14 pontos e deixando o PSG a 7 de distância. O jogo começou praticamente com o golo do Áustria de Viena. Alguma passividade defensiva permitiu a Kvazina colocar os austríacos na frente. Cedo se percebeu que o Benfica era a melhor equipa, mas até ao intervalo o resultado não se alterou, apesar das muitas oportunidades que os benfiquistas tiveram. Na segunda metade vieram os golos, com que as jovens águias acabaram por chegar à goleada. Neste pontapé de canto, o central Ricardo Carvalho vai fazer o empate. Estavam decorridos 10 minutos após o intervalo. Também de canto, o Áustria de Viena ameaçou chegar ao empate. Mas a partir daqui só deu mesmo o Benfica. Aos 69 minutos, Romário Baldei vai finalizar bem uma boa jogada desenvolvida pela direita, em que Rafael Ramos consegue ganhar a linha de fundo com mestria. 10 minutos depois e a 11 do final, Nuno Santos sentencia o encontro fazendo o 3-1. O passo é de Rochinha, ele que foi lançado ao intervalo. Já em período de compensação, Gonçalo Guedes fechou a contagem. A opinião dos protagonistas da equipa 4-1 pode ser um resultado enganador para quem não tenha visto o jogo. Apanhámos no início, mas conseguimos resolver o que estava a ser difícil. Demos o nosso máximo, conseguimos o nosso objetivo, que é chegar aos quartos de final e agora é desfrutar desta nova competição e tentar ganhar e dar o máximo. Uma grande alegria, nova competição, estamos a desfrutar de jogar nesta competição nova, mas o que estamos a demonstrar é a nossa qualidade, por isso é que os resultados têm aparecido e somos as melhores equipas, sem dúvida. Sim, foi um grande susto, o Astra Viena tem uma grande equipa. Apesar do resultado, toda a gente viu que foi um jogo muito difícil, mas o importante foi que conseguimos a vitória. Senti uma grande felicidade, porque o mais importante para mim é poder ajudar a minha equipa e foi o golo da reviravolta, foi importante para mim e para todos. Nós já sabíamos, acho que na antevisão falámos sobre isso, o Astra Viena é uma equipa muito competente do ponto de vista defensivo, era muito objetivo a defender, sabia o que é que tinha que fazer dentro do campo, equipa muito bem organizada. Nós sabíamos que para superar esta equipa, tínhamos de ter muita segurança na posse de bola, tínhamos de perder a bola só no último terço do campo e aí tentar evitar que eles saíssem bem no contra-ataque, saiam bem, e sabíamos que defensivamente teríamos de ser uma equipa muito coesa para poder evitar que a equipa do Astra Viena criasse mais problemas no forte deles, que eram as bolas paradas e ataques rápidos. A nossa equipa sabia também que do ponto de vista da posse de bola tinha que, no último terço, jogar com muito critério na decisão. Na primeira parte tivemos algumas falhas na decisão, mas mesmo assim penso que fomos superiores na primeira parte, acho que não tenho grandes dúvidas que se houvesse um vencedor na primeira parte ou se tivesse alguma equipa vencendo o balneário seria a nossa. O Astra Viena não criou problemas de maior na nossa equipa, nós tínhamos o jogo bem controlado, mas aquilo que eu gostava de salientar neste jogo é, de facto, a força coletiva da equipa, a força de reagir à adversidade. Na adversidade, ir para o intervalo de perder um zero com uma equipa que defende muito bem e com as linhas muito recuadas, não é fácil dar a volta para 4-1, só uma equipa muito concentrada, uma equipa muito unida, muito focada naquilo que tinha que fazer, é que poderia hoje vencer este jogo e nós conseguimos e gostava de dar esta palavra à equipa, porque, de facto, portou-se na plenitude.